Oi, tudo bem? Aqui hoje eu vou falar sobre SS e Sz, ou Scharfes S, aquele beta. Então aqui, essa letra se chama Sz, como vocês normalmente aqui aprendem no Brasil. Na Alemanha, eu aprendi na escola Scharfes S, mas pode falar os dois, os dois são certos. Muitos alunos perguntam se importa escrever uma palavra com Sz ou com dois S. Aqui um exemplo para você ver que importa sim. Ich has die Pizza, ich comi a Pizza, ich habe ein As, eu tenho uma As, de cartas. Muda completamente o sentido, já minha pronúncia foi diferente. Então aqui, As, eu comi, aqui As e As, essa é a ideia. Então agora, quais são as regras quando se escreve uma palavra com Sz ou com dois S? Então vamos lá. Depois de vocais curtas, você tem dois S. Por exemplo, wir wussten es, a gente sabia. Das Schloss ist schön, o castelo é bonito. Antigamente, eu escrevia com Sz, mas hoje em dia são dois S aqui. Ich bin nass, estou molhado. Wir gehen an den Fluss, vamos ao Rio. Ich bin gestresst, estou estressado. Hier ist mein Reisepass, aqui está o meu passaporte. Ich wusste, dass er geht, eu sabia que ele ia. Essa é a ideia. Vogar curta, então, dois S. Vogar longas, a gente usa SZ. Das Fluss ist groß. A balsa é grande. Ich bin größer als du. Eu sou maior do que você. Wir gehen zu Fuß. Vamos a pé. Você já percebeu? Eu falei as palavras de uma maneira diferente. Com vogar longas. Então aqui tem SZ. A próxima regra, depois de AU, OI, OI, AI, você coloca SZ. Por exemplo, Ich weiß alles. Eu sei de tudo. Außer meinem Vater gehen alle. Excerto meu pai, todo mundo vai. Der Kaffee ist heiß. O Kaffee está quente. Der Schweis. O suor. Ich veräußere mein Haus. Eu vendo a minha casa. Basicamente, essas formam as regras. Tem mais uma coisa. Quando você escreve tudo em letras maiúsculas, você sempre escreve com dois S. Por exemplo, Ich weiß alles. Wir gehen zu Fuß. Só aqui, ok. O resto não. O resto você tem que seguir as regras. Mais uma coisa. Essas regras são válidas para a Alemanha e eu acho que também para a Áustria. Na Suiza, pelo que eu saiba, eles não usam o SZ, só acho que em alguns casos específicos. Então, essas regras são só para a Alemanha. Muito obrigado. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Se ainda tiver perguntas, escreva nos comentários abaixo. Eu vou responder, ok. Muito obrigado e tchau.